Música Uma média de 20 mil pessoas tem comparecido por noite na Expo Juruá em Cruzeiro do Sul. Na noite de ontem o público foi ainda maior. Estima-se que pelo menos 35 mil pessoas tenham comparecido à feira para prestigiar o show gospel de Kleber Lucas. A Expo Acre Juruá é a festa que reúne a família. Na Tenda da Cultura, por exemplo, tem espaço dedicado para as crianças, mas atrai também os adultos nas apresentações de peças teatrais. Faltava esse lugar da cultura. Então esse espaço que é promovido pela Fundação Ilias Mansur, que é a Fundação de Cultura do Estado, é exatamente um espaço de graça, com teatro, com teatro, com teatro de história para as crianças. Inovação, criatividade. Isso também se encontra no espaço da exposição. O marceneiro Edmilson Damasceno é um exemplo de quem aposta na novidade de móveis para chamar a atenção de compradores. Sendo divulgado e graças a Deus tem tido muita aceitação. No setor de agronegócios, muitas negociações acontecendo e estimulando, inclusive, novos investimentos em Cruzeiro do Sul no ramo da pecuária. É na Expo Acre que está acontecendo a concretização da Associação Acreana dos Criadores de Ovinos e Caprinos no Juruá. Para nós é uma alegria, né? A gente, um sonho nosso, como criadores de ovinos e caprinos, concretizar a associação hoje no Acre. Isso é uma realidade. E a Expo Juruá, ela está sendo o lançamento do núcleo de criadores de ovinos do Vale do Juruá. Expo Acre e Juruá é cultura, é inovação, negócios. Expo Acre e Juruá também é saúde. A Tenda da Saúde, por exemplo, com serviços de orientação, vacinação, tipagem sanguínea, tem atraído muita gente aqui nesse espaço. A gente está trabalhando com a parte educativa e preventiva da atenção básica, testes de tipagem sanguínea, orientações contra o tabagismo, vacinas, orientações contra o DST-Aids, a demanda está boa. Mas a maior festa cultural da região também tem espaço garantido para um momento de adoração e fortalecimento da fé de todos os cristãos. Realizar um show gospel pela primeira vez no Expo Acre Juruá, sem dúvida, foi uma iniciativa certeira. Afinal, o público evangélico compareceu em peso na festa de adoração conduzida pelo cantor Kleber Lucas. De Rio Branco, Guajará, no Amazonas e de todos os municípios do Juruá, quase 35 mil pessoas estiveram participando do primeiro show gospel da Expo Acre Juruá, que vai ficar marcado pela presença de um dos mais expressivos artista da música gospel, Kleber Lucas, que levou o público a louvar com verdadeira liberdade o Senhor. Kleber Lucas, que veio deixar uma mensagem de fé para o Juruá, também se encantou com as particularidades da terra amazônica. Eu gosto muito de estar aqui, me sentindo acolhido. E o que eu falei, você está numa conexão aqui no meio da natureza, dos rios, comendo peixe e no meio da mata, vendo o povo e vendo a cidade sendo construída maravilhosamente, você está, essa conexão com Deus fica muito mais sensível. A gente está em Cristo, já morreu para o mundo, só quem está em Cristo, sai do chão, sai do chão, eu sou nova criatura, eu sou, eu sou, eu sou nova criatura. Legenda Adriana Zanotto